A Luz Oprece 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 Oprece A Luz 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 Oprece náutico ou ainda são pequeninos para isso? Eles são pequeninos mas já podiam praticar mas essencialmente eu quero que eles sejam felizes naquilo que gostam de fazer o meu filho mais velho, por exemplo, adora escalar tudo o que é postos e colinas árvores, ele adora subir portanto é por ali portanto eles fazem o que querem eu não os influencio em nada em relação ao desporto náutico eu faço surf há muitos anos, faço triatlo tenho as minhas atividades no mar como navegador solitário mas não, eles veem a vida do pai partilho com eles tudo e se eles quiserem experimentar podem mas eu não forço nada e aqui sinceramente entre nós que ninguém nos ouve eu espero mesmo que sinceramente nenhum de eles alguma vez me diga que é ser navegador solitário porque eu sei bem o que é que os meus pais já passaram e é muito difícil e é um bocadinho arriscado vou com a máxima segurança preparo-me o melhor que sei mas não desejava que os meus filhos passassem o que eu já passei para chegar onde cheguei e acima de tudo que não passem o que eu já passei no mar nos tempestados e nos sustos e nos problemas que não há de nos atirar de vez em quando de grandes surpresas desejo-lhes uma vida um bocadinho mais serena mas eles é que sabem eu vou guiando mas depois no momento que lançamos a flecha ela está solta e é com eles portanto eu estou-lhes a dar as ferramentas todas a partilhar com eles o que eu já passei escrevo muito tenho vários livros em casa não publicados tenho uns livros publicados mas outros não publicados que eu desde sempre muito antes de ser pai já escrevia como mensagens para eles um dia quando for pai estas mensagens vão ser interessantes para filhos que eu um dia vou ter portanto tem ali muita coisa que a vida me tem dado mencionado que eles podem ir lendo e vendo serve de forma de educar também fala obviamente das viagens de mar vamos ver qual é aquele caminho deles o mundo gosta de nós mais eu viajo mais vejo isso e é com muito orgulho e com muito sentido de responsabilidade e de missão que eu continuarei a desenvolver estes meus projetos para dar a comunicar ao mundo a nossa cultura e o povo fantástico que somos parabéns pela coragem de em tempos terem saído do país em busca de horizontes mais fáceis de vidas melhores mas obviamente passando pelas dificuldades eu também passei um pouco por isso na minha vida saí de Portugal com 4 anos e depois com 17 e tenho feito a minha vida muito no estrangeiro portanto boa sorte para vocês e as maiores felicidades